Observem vocês, que tudo isso que eu estou falando para vocês, se você usar esse cartão fora do Brasil, você vai pagar de spread 2%. O IOF é 538, tá? Se você usar essa belezinha aqui, essa fofura, o black ultravioleta, essa maravilha aqui, ó. Se você usar esse black aqui, ó, ultravioleta, o spread disso aqui é 4%. 4% mais o IOF é 538, dólar comercial. Aqui é 2% spread, 538 e o dólar comercial. Aqui você economiza 2% sobre esse daqui. E você inuí na onda aqueles fariseus que falam assim, cancela aqui não sei o que, não cancela nada. Se você não tem um cartão black bom, você não tem, isso aqui não é bom nenhum, tá? Isso aqui não é nada de bom. Se você não tem um cartão black e você hoje tem um cartão desse que paga 500 reais por mês, por ano, esse daqui é 350. 350. 350. 2% de 20 mil, 2% de 40 mil reais. Fazem a conta pra você ver quem ganha. Se você viajar com esse daqui pra sala VIP, esse você não entra em sala VIP nenhuma. Esse você entra em 6 salas. Esse daqui só nada de Guarulhos. Se você for pra Disney, pra Orlando, esse daqui não te dá sala VIP não. Esse te dá 6 acessos, tá? Só pra você entender. É bom refletir um pouco, tá? Às vezes você olha e deixa e fala, ah, eu, hein? Tô fora de Nubank. Então, ó, vamos lá. Se eu assinar esse plano aqui, eles querem me cobrar 399 reais. Então, eu clicaria aqui e eu assinaria o plano Inter Pass 39,90, o cashback, eu ganharia. Então, presta atenção a regra qual que é. Pra você levar, você que vai ficar com o Inter, olha que legal. Então, ele tá me vendendo por... O plano custa 450, presta atenção. O plano aqui custa 450. Ele tá me fazendo por 399. E ele tá me dando 39,90 de cashback. Então, 39,90 menos 399 vai sair por 359 a assinatura. Se eu fosse dividir por 12, sairia 29 reais e 91 centavos a anuidade. Esse daqui é 12 de 50, 12 de 49 reais. É o dobro, praticamente, né? Quase o dobro. Então, preste bem atenção. Pra você que vai ficar com o Inter Black, usar essa estratégia. Vamos lá. O Inter tá me chamando de 450, que é o plano, por 3,99. 3,99. 3,99 eu vou ganhar, se eu assinar o plano, se eu ativar o meu cartão, ó. Se eu ativar o cartão, o Inter do Gourmet, eu vou pagar... De presente, eu vou ganhar de cashback, 39,90. 39,90 menos 3,99. 39,90 menos 3,99. 359 reais. 359 reais. Se eu dividisse em 12 vezes, seria 29,91 reais. A mensalidade do plano Inter do Gourmet. Se na minha cidade, não tem restaurantes do Gourmet, esse plano seria como se fosse uma anuidade do seu cartão Black. Com 6 acessos ao Launch Key, com 2% de spread. Com 1% de cashback, podendo aumentar pra 1,25. Pra você ter os benefícios do Black, do Inter. Então, eu pensei muito hoje, porque refletindo muito sobre isso, né? E eu falei assim, poxa, se a gente for olhar alguns outros bancos, igual o Nubank, por exemplo. O Nubank começou a liberar o Black Ultravioleta pra todo mundo hoje. Um monte de membro recebeu esse cartão. Mas custa 49,90. Pra ganhar 1% de cashback. Se você transferir os pontos daqui pra Smiles, custa 30 reais o milheiro. 30 reais o milheiro do Nubank. Pra transferir. Mil milhas do Nubank custa 30 reais. Se você for comprar as milhas, se você for comprar as milhas nessa promoção que eu acabei de divulgar pra você, sai por 20 reais. Então, em todo sentido, tudo isso aqui é ruim. Se eu comparar com coisas boas que tem no mercado. Então, assim, eu vejo o Inter, de novo. Tá dando aqui, ó. Pra quem vai assinar, 39,90 que cai na sua hora, tá? Se você pagar, que cai na sua conta na hora. Então, assim, quem não tem... Tá, gente? Eu não tô vendendo nada aqui, não, tá? É só uma analogia pra vocês, que não tem cartão Black. E vocês não ir na onda aqueles fariseus que falam assim, cancela aqui, não sei o quê. Não cancela nada. Se você não tem um cartão Black bom, você não tem... Isso aqui não é bom nenhum, tá? Isso aqui não é nada de bom. Se você não tem um cartão Black, e você hoje tem um cartão desse que paga 500 reais por mês, por ano, esse daqui é 350. E ainda te dá 40 reais, sai por 310. E te dá 6 acessos no lounge aqui. Tá? Então, quem não tem nenhum cartão Black, isso, Viviane, o ano passado era 350, esse ano tá 399. Aí, com 40, sai por 300, não é isso? Olha lá. 399 menos 40. Sai por 359. O ano passado era 350 e ele tava dando, acho que 40, né? Saiu por 310. Então, esse ano sai por 359 o plano, tá? Olha lá, o meu já foi 450, o Ronaldo, ó. Tá vendo? Então, assim, quem quiser usar essa estratégia, tá, ó, você vai clicar aqui no plano Inter do Gourmet, ó, Inter do Gourmet, só até o dia 31, tá? A promoção acaba, depois volta para o 450. Então, ó, você vai clicar aqui, ó, Assinar o do Gourmet. Tá vendo esse botãozinho verde aqui em cima, ó? Vai aparecer pra você o cashback que você vai receber, ó. Você vai ganhar 40 reais menos 399, tá? Se você assinar esse plano aí. E aí você teria um cartão com 359 de anuidade, vamos dizer assim, e teria o cartão Black ativo com 6 acessos. Se você pegar o cartão do Nubank, é 500, 490 e nenhum acesso. Se você pegar a Modal+, a Modal+, é 2 acessos do Dragon Pass e 1.200 de anuidade. Modal+, se você pegar a XP, a XP agora reduziu os benefícios do One. Pra você ganhar 1%, 1% na XP, você é obrigado a gastar mensalmente 3 mil reais. se você gastar entre 1.500 a 2.999,99, você vai ganhar 0,50. 0,50 é esse cartão sem anuidade. 0,50 é esse cartão sem anuidade. Tá? Então, é... se eu pegar o BTG+, o BTG Black é 120 reais anuidade mensal. pra ter 4 acessos no Lounge Key. Se eu pegar o Banrisul, é 1 acesso no Lounge Key, anuidade 800 reais. Se eu pegar o BRB Black, anuidade 905, 3 acessos no Lounge Key. Se eu pegar o Banco Bradesco Visa Infinity, 4 acessos no Lounge Key, 1.200 anuidade. Se eu pegar o Elo Manquim do Bradesco, 2 acessos no Priore, 1.200 anuidade. Se eu pegar a corretora Ágora do Bradesco, 1.000 reais anuidade, 4 acessos no Dragon Pass. Se eu pegar o NIC do Santander, 2 acessos no Lounge Key. Se eu pegar o NIC Visa, 2 acessos no Dragon Pass. Se eu pegar o Decolar Infinity, 2 acessos no Lounge Key. Visa Infinity. Se eu pegar o Advantage Black, 4 acessos no Lounge Key. Se eu pegar o Itaú Todos, 2 acessos no Lounge Key, 2 acessos no Dragon Pass. Então, gente... Não tem por onde a gente reclamar. Infelizmente, eu fiquei estudando isso hoje. Eu fiquei refletindo tudo isso. E aí, gente, a gente para pra olhar, o banco, ele tá fazendo o que o mercado tá fazendo. Você viu o que a XP fez aqui agora? A XP reduziu o cashback do cartão ONU pra clientes que ganha 5 mil reais de investimento. Aí você fala, a XP não presta? A XP presta. Só que agora eu te pergunto, quem tem o cartão da XP? Todos usam a sala VIP? Conscientemente? Quem tem o cartão XP ONU? Tem 6 adicionais grátis. A XP aguenta essa pressão de sala VIP? Dragon Pass? Cashback? A XP é a XP. A XP é a XP. Vocês conhecem? Aí eu te pergunto, por que que esse banco não te dá um acesso no lounge aqui? Por que que ele não te dá um acesso? Ele não presta esse banco? Não é que não presta. Os custos não fecham a conta. As contas não se fecham pra manter um cartão com 490 anuidade. As contas não se fecham a conta.